Reduzir gastos e aumentar a sustentabilidade nas universidades federais. Um concurso vai premiar os projetos com as melhores soluções ecológicas para a economia de água e luz, por exemplo. Qualquer pessoa pode participar do desafio, que começa no dia 6 de novembro. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Neto. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Bom, o pré-cadastro para passar a receber informações sobre esse desafio da sustentabilidade promovido pelo Ministério da Educação já pode ser feito. Qualquer pessoa pode participar e as melhores ideias vão ser premiadas. Sobre esse assunto, eu converso agora com Wagner de Souza, subsecretário de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação. Bom, como que vai funcionar esse concurso e de que forma as pessoas vão poder participar e apresentar ideias? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite a todos. Boa noite. Como é que vão ser escolhidos as propostas vencedoras e quais são os prêmios? O programa Desafio da Sustentabilidade está dividido basicamente em dois desafios. O desafio de como reduzir o consumo de água nas instituições federais de ensino e como reduzir o consumo de energia elétrica dentro das instituições federais de ensino. Qualquer cidadão poderá participar. A grande inovação nesse projeto é a questão da participação social. O projeto está alinhado com uma política nacional de participação social, também está alinhado com o programa de eficiência do gasto público do Ministério do Planejamento, com o programa de eficiência energética do Ministério de Minas e Energia e com o programa com a agenda ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Então, a grande novidade é que as pessoas, ao colocar suas ideias, elas também poderão curtir essas ideias e comentar essas ideias. Perfeito. E as ideias apresentadas, elas vão ser colocadas em prática? A ideia é essa? Sim. A ideia é que, no final do desafio, uma equipe multidisciplinar, composta por técnicos e engenheiros formados entre as instituições, possam avaliar essas ideias, ver a questão da execuibilidade dessa ideia, não só a questão do custo-benefício, e a gente produzir uma cartilha que nós possamos disponibilizá-la não só a órgãos públicos do governo federal, como também os governos estaduais e municipais. É colocar disponível as boas práticas e as melhores soluções para a gente conseguir reduzir o consumo de energia e de água dentro das instituições públicas. O objetivo é justamente difundir esse tipo de prática? Sim, esse é o objetivo. Para que a gente possa estimular as pessoas a participarem, o projeto prevê uma premiação para as pessoas físicas, que chega a 20 mil reais, até 8 pessoas poderão ser premiadas, e ainda prever recursos para as instituições federais de ensino poderem implantar algum desses projetos, dessas ideias, ou um outro que a instituição já possa ter. Perfeito, subsecretário, muito obrigado pelas informações e as propostas podem ser enviadas até fevereiro do ano que vem. A iniciativa vai premiar 8 propostas de pessoas físicas. Mais informações no site do concurso na internet. Aline? João Pedro Neto, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. Obrigado por assistir.